Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma receita de macarrão parafuso, que a gente chama de macarronada então eu já tenho ele aqui, vou reservar porque daqui a pouco a gente vai cozinhar ele primeiro eu vou começar aqui com a carne moída, porque nessa receita vai carne moída também então o primeiro passo é refogar a carne vou colocar aqui uma panela no fogo vou colocar um pouquinho de óleo o óleo aqueceu, vou colocar aqui alho picado pode observar que eu não coloquei muito óleo, geralmente para a carne moída eu gosto de colocar um pouco mais porém como a gente vai misturar no macarrão, então não pode ficar muito oleoso então hoje eu vou usar um pouco menos vou colocar também tempero caseiro dourou o alho tempero, eu vou colocar aqui colorau uma colher de chá bem cheio, é para dar cor agora aqui eu já vou vir com a carne moída estou usando aqui o patinho eu vou mexer bem mexido, não precisa preocupar porque tem pouco óleo só que essa carne ela vai soltar a água daqui a pouco eu vou colocar também a cebola agora aqui é só deixar a carne refogar bom gente, o que eu fui mexer na carne sem parar, até ela mudar de cor pode observar que ainda tem um pouquinho de água, tá vendo? agora aqui eu vou colocar a pimenta de cheiro cebola picada bem fininha e bem meudinha também vou mexer e vou deixar essa cebola murchar enquanto a cebola murcha e a carne termina de refogar nós vamos cozinhar agora o macarrão então eu vou usar aqui meio quilo aqui já tem uma panela com água quente eu estou usando aqui o parafuso vou dar uma mexidinha nele aqui se quiser mexer até por dois minutos para ele não grudar pode, viu? misturou eu vou colocar só uma pitadinha de sal geralmente a gente já coloca o sal suficiente na carne porque depois a gente vai misturar tudo, viu? tem que tomar bastante cuidado para não salgar vou olhar aqui a carne novamente pode observar que a cebola murchou aquela água toda já secou agora eu vou colocar aqui molho de tomate pode ser extrato qualquer um só mesmo para dar um sabor uma cor também vou colocar aqui pimenta do reino também que eu gosto muito e eu tinha esquecido de colocar agora eu vou mexer vou deixar esse molho só dar uma fervidinha aqui ó ó, mexi dois minutinhos já deu pra aquecer o molho como ele já é pronto não precisa preocupar pra finalizar vou colocar aqui duas caixinhas de creme de leite ó, vou misturar pode observar que ficou bem cremoso, tá vendo? misturou eu vou dar só uma ajustada aqui no sal vou mexer de novo agora eu vou pegar esse molho aqui vou colocar junto com o macarrão que tá cozido al dente com água e tudo, viu? a gente não retira a água dele tem que deixar a água pra depois ele não ficar ressecado eu vou retirar essa panela de macarrão do fogo e vou misturar aqui fora pra não correr o risco dele passar do ponto ó, agora aqui é só misturar pode observar que ele tá com água mesmo então a gente não descarta ela não vou olhar o tempero aqui antes colocar na forma pronto, o tempero tá a gosto agora vamos despejar a metade na forma e a outra metade eu vou reservar ó, vou espalhar vou colocar presunto o restante do macarrão espalha ele moçarela pra finalizar vou colocar aqui o orégano que é opcional colocou o orégano agora é só levar ao forno somente pra esse queijo derreter mais ou menos de 7 a 10 minutos no forno então o queijo já derreteu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou não pode deixar tempo demais porque senão o queijo resseque o é o ou o o queijo é o ou o o o o o Legenda Adriana Zanotto